A Paz de Árdala da Roça Por favor preste atenção Aqui vai o nosso abraço A vocês todos, meus irmãos Lá pra nós, lá do norte E do sul dessa nação Vocês têm a nossa estima E nossa consideração Se você cobre o rito Não ligue pra isso não Faça o bem e vá em frente Com amor no coração Não se esqueça que Jesus Nas águas do Rio Jordão Foi batizado por um pobre Que se chamava João São José foi carpinteiro Atene-nos por favor Leve-nos por o caminho De bondade, paz e amor Dê coragem a minha gente Seu poder hoje o Senhor Abençoe sempre a família De todo ladrador A pessoa que é da roça Onde foi o seu país Só meu prato é conhecido É como o canto da feliz Lavradores desta terra Bem trocou da sua raiz Você é o meu império Que sustenta esse país Que sustenta esse país E aí Ainda E aí